Toda eleição, alguns partidos mantêm as suas características fundamentais. Quando você fala assim, isso no PMDB é comum, isso acontece sempre. Mas assim, a rigor, voltando àquela pergunta anterior, antes do intervalo, o PMDB disputou a eleição, disputou bem a eleição, mas há muito tempo não ganha eleições no Acre. Você foi o último nome do PMDB a ser ungido nas urnas em eleição majoritária. Você se elegeu prefeito. Você errou ao deixar prefeito? Uma pergunta que eu nunca te fiz. Você considera que você errou ali e que ali o PMDB entrou num momento ruim, que o distanciou das bases e das eleições e dos votos? Olha, você analisar a coisa depois que acaba, é muito fácil. É diferente. É muito fácil. Depois que passou a eleição, analisar, fazer conjecturas, é muito fácil. Mas naquele momento não era o PMDB, era uma, estava ali, uma aliança de vários partidos. Eu representei a aliança na eleição de prefeito. Ganhamos. E não apareceu um nome para ser candidato a governador. E nas pesquisas, naquele momento que eu deixei, me davam bem próximos da candidatura do governo. E todos entenderam que eu devia sair. Eu saí e disse que a eleição é perdi. Teve um processo, um tal de um processo no meio da história que mudou a história da eleição. Você sabe que isso foi, acabou até a campanha. Muito bem, isso não foi por aí. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Deixa eu fazer uma pequena análise, já que nós estamos fazendo. Vamos ver a história das eleições de prefeito de Rio Branco. Eu comecei aqui em 83. Meu, foi interrompido porque teve aquela primeira eleição. Em 85, Aragão. Os prefeitos estão bom. PMDB. Aragão saiu, entrou Calume. Você disputou o governo, ganhou em 86. E eu, no governo, perdi a prefeitura. Perdi a prefeitura para o Calume em 88. Que, em seguida, perdeu para o Jorge Viana. Para o Jorge Viana. Que, em seguida, perdeu para o PMDB, para o Maurício Sérgio. E eu fui o sucessor do Maurício. Então, o PMDB tem a história de duas eleições e fica duas fora. O Maurício ganhou, eu ganhei dois. Aí, o meu sucessor perdeu. Depois disso, teve outra eleição. Então, está na nossa hora de voltar. Os candidatos que ficaram da eleição passada são, efetivamente, os que disputaram a eleição, as últimas eleições. Nós temos o Bocalon. Nós temos o deputado federal mais votado, o deputado Márcio Bittar. E temos os que pleiteiam uma aliança desse lado. E os candidatos que o governo deverá patrocinar nos seus partidos, afunilando aí, talvez, eu acredito, no Cibá Machado, professor Cibá Machado, que é o candidato, me parece, o mais forte aí, desses que se apresentam. E você, Adán, se você pode fazer qualquer pesquisa aí, agora, pode ser que daqui a pouco, você fizer qualquer pesquisa aqui. Quem é que tem memória eleitoral significativa? No campo da oposição. Bocalon, Bittar. Embaixo Bittar. No campo do governo. Perpeto. Pode botar. Quem ficou com? Porque foram bem votados. O Betacão não é mais porque senador foi eleito e ninguém estava pensando nele. A Perpeto porque as pessoas associaram a derrota do marido dela a dizer que ela pode talvez perder. Quando a eleição disse que era candidato, ela não. Alguém disse. O povo andou dizendo, ou os partidos andaram dizendo de lá. Disseram, se fosse ela, talvez não perdesse para o Senado. Exatamente. Então acabou, como fosse lá aquela pergunta do começo, do lado do bloco passado. Terminou a eleição, desfaz-se as alianças. Cada um vai cuidar de si. Eu agora quero o quê, Clem? Como presidente do PMDB? Fortalecer o PMDB. Então, essa história de oposição tudo junto, não. É o PMDB agora. Eu quero trazer gente lá da Frente Popular para cá. Eu quero trazer gente aqui dos outros partidos, do lado de oposição, para dentro do PMDB. Porque eu quero fortalecer o PMDB. Tem mais alguém que vem além dos que já vieram? Nós estamos tentando. Estamos conversando. Quem vocês têm tentado ultimamente? Eu brindo a ANC Rio Branco pelo interior todo. Quem vocês têm tentado ultimamente? Eu acho que aí a gente tem que deixar para anunciar quando estiver pronto. Mas vocês estão lá? Estamos lá, claro. Faz parte da política. É assim que se cresce. Nós não podemos crescer só quando meu filho puder votar, quando teu filho, se tu é PMDBista, puder votar. Eu sou PMDBista, é legal essa do Flaviano, hein? Eu fui PMDBista. Quem foi PMDB, não deixa de ser. Está aí. Olha, o Fernando Melo foi PMDB, saiu, quer votar. O Márcio Bittar anunciou que vinha PMDB, mas deu a desviada. Você acha que o Márcio Bittar foi PMDB, foi PMDB, foi lá, voltou. E quantos e quantos fazem isso? O Márcio Bittar pode ser esse nome? Porque o que parece é que ele... Não, mas só tem a dificuldade. Ele está com o mandato. Eu não posso... Estou brincando aqui. É que quando terminou aquela eleição que ele disputou para o governo, ele anunciou antes que vinha PMDB, depois não veio. Mas tudo bem. Isso aí ele anunciou, mas não veio. O que eu quero dizer é isso. Nós estamos tentando crescer. E quem tem mandato para mudar de partido é complicado. Muda se for para o partido novo. O Peticão saiu do dele, que o pessoal lá não interessa senador. PMDB não se interessa para o senador, só interessa para o deputado. Por falar em PMDB em senador, essa eleição agora, ela é importante para governar a cidade ou para preparar o terreno no campo das oposições para a disputa do governo. Quem é o Flaviano hoje como liderança de oposição em relação ao Peticão? Quem é o grande líder da oposição hoje, Flaviano? Você acha que você passou nesse aspecto? Ou você foi o grande nome da eleição do MDA e hoje você é? Olha, eu fui muito bem votado. Aí meus votos foram esses. Cresceu muito da eleição passada para cá. Tudo bem. Da última eleição para essa você cresceu em números de votos. Agora, deixa eu lhe dizer. Não, eu quero, o PMDB quer governar, que o PMDB acha que a prefeitura, que a cidade de Rio Branco só teve melhorias fundamentais com a administração do PMDB. O governo que está aí não cuida das coisas estruturais, não se interessa em fazer a obra fundamental para o povo. Veja, vou lhe dar dois exemplos. Eu, prefeito, lá em 83, fiz o código de obra. E era proibido se construir casa, qualquer construção, na cota abaixo da 131. O que que é essa cota? Porque era alagado. Tá. A partir daí, claro, os bairros, a pessoa invade, faz essa cota. O Jorge Viana mudou isso na administração. Governo, vá lá da Sobral, naquele baixo que tem ali, uma área que era da Abonal, tem um conjunto habitacional dentro de uma área que é abaixo dessa cota. Você priorizou os lugares altos. Mas, claro, eu virei a cidade, eu dei uma virada. A cidade crescia nessa direção, virou na direção de Atruvaga. Tudo lá pra cima, a invasão que teve, o Caladinho é área nobre. O Jorge Lavocar, tudo ali, era área, eu sou área nobre. Quer ver outra? O Parque da Maternidade. O Parque da Maternidade, não é absurdo ter um esgoto a ser aberto. O projeto inicial daquilo era o quê? Duas redes, coletoras de esgoto, uma de cada lado e uma estação de tratamento lá no final. Que dê a rede de esgoto. Vê quem mora ali, se não reclama já, não reclama o tempo todo. Então, o PMDB tem essa preocupação. O PMDB tem essas preocupações. E eu acho que a Cidade Rio Branco merece ser respeitada. Agora, não é uma negação em si próprio o PMDB ter tido a gestão do Maurício Sérgio e, em seguida a isso, você entrar e largar a Prefeitura e não fazer isso que você considera, e você está dizendo agora, que é importante pra cidade, uma gestão PMDBista, apesar do que você justificou, aquilo era uma agremiação grande, cheia de outras agremiações pequenas. Não, o Maurício teve muita coisa boa. O Maurício não fez essas besteiras aí. de estar construindo onde não deve, de fazer... Ele fez coisas importantes. Ele trabalhou no sentido de... Hoje, o centro da nossa cidade não está todo reabentado, porque, naquela época, o Maurício foi quem deu uma grande recapiada naquela cidade. Ele fez algumas coisas importantes. O MDB mesmo não defendeu o Maurício. Ele não faz uma... Não conta a história dessa gestão, assim como você está contando agora. Não, mas veja bem, ele tem. Eu me lembro, várias pontes ali naquilo que o Calafate começou. Ele tem coisas boas. Esse sistema... E tem o lado social. Esse sistema de transporte coletivo, a história de andar em dois ônibus, para o H1 e ser da administração do Maurício. Está entendendo? Então, nós temos a preocupação com o social, a preocupação com a cidade. Essa é a visão do PMDB. Agora, o que acontece com a qualidade da política que a gente faz aqui, Maurício, o Flaviano? É que nós esquecemos de falar dos assuntos que realmente interessam, para nos perdermos nessa miudez folclórica do debate, das disputas, e esquecemos os grandes temas. Porque você pontuou uma coisa aqui que eu acho importante. Você diz assim, este governo não se preocupa com as coisas estruturais. Mas o que este governo diz que mais fez pelo Acre, foi infraestruturar o Acre, para que o Acre possa estar no crescimento que ele tem obtido. E é inegável que, depois das gestões do PMDB, que o PMDB perdeu certamente por alguma rejeição do eleitor, com a qualidade da política que ele fazia, a Frente Popular mudou a cara do Acre. E eu acho que isso ninguém pode negar. Eu volto a falar da cidade de Rio Branco. Deixa eu lhe dizer. Você tem essa quarta ponte. Para que serve essa ponte? O dinheiro que se gastou para incentivar a invasão numa área da cota abaixo da 1 em 3-1. Não é para interligar, desafogar o trânsito, criar uma perspectiva de crescimento da cidade? Jogando o trânsito da avenida onde passam todos os ônibus da cidade, a única rua que passam todos os ônibus da cidade, chama-se a Avenida Ceará, naquele trecho que é a saída do terminal urbano. Você fez uma ponte jogando o trânsito ali. Está desafogando? O quê? Está engarrafando o lugar mais complicado. Então a engenharia da gestão do PT não é competente? Não sou contra fazer ponte, mas faz no lugar que está precisando, faz o negócio mais planejado. A terceira ponte, tudo bem, está lá. Tira o trânsito dentro da cidade, o trânsito que vai passar e tal, já é uma coisa. Mas isso agora, isso é brincadeira, uma obra caríssima. Mas isso aí, tudo bem. São filosofias, eu digo, o PMDB não é assim. O PMDB está preocupado, a habitação está aí. E aí, eu apresentei, fiz um pedido lá para o Ministério da Cidade para dizer onde é que estava, as 10 mil casas que o governo passado dizia aí. Onde é que estava? Ele me deu uma relação. Eu botei aí na imprensa, apenas 20% do que foi contratado, 10%, 12% do que foi contratado, o resto estava tudo dissolvido. Não, dissolvido não estava em andamento, mas não andava com um desembolso desse tamanho. E não dava 10 mil casas, nunca. Quer dizer, a propaganda, o Ministério Público entrou aí com a ação, em função disso, me chamou lá, de onde você tirou isso? Está aqui. Não tirei de canto nem, eu perguntei ao Ministério da Cidade. Eles que me mandaram. Algumas coisas precisam ser mais claras, e nós temos tido ausência de debate, Flaviano. Eu até aproveito, porque você, nós conversávamos aqui, e o nosso tempo está esgotando, eu queria te dar a oportunidade de emitir uma opinião também sobre uma outra coisa. O debate está estressado, ausente, está de baixa qualidade, e isso tem desqualificado os programas políticos apresentados pelos candidatos, e não tem sido tão importante, enquanto políticas aplicadas, por conta disso? Olha, Cleber, eu veja só, você vai lá, está criticando os programas dos outros, veja só, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou assim. Eu, nessa eleição agora, fiz questão de mostrar muito o que eu fiz. Talvez isso tenha me dado essa grande votação que eu tive. As pessoas têm memória disso. É, porque a memória vai se acabando. Eu reavivei isso. Ainda ontem, eu dei quase uma hora de entrevista, uma entrevista, para um estudante de história da universidade, chamado Adaltevi, me procurou, mandou um e-mail, queria fazer, porque ele está fazendo a monografia a respeito do meu governo, principalmente na área de habitação. Principalmente na área de habitação. E aí, quer dizer, o meu programa não estava falando mal de ninguém, como não é da minha alçada e tal. E fui mostrando isso, fez, eu acho, que ajudou muito a avivar a memória das pessoas, que é a tendência de se esquecer. O tempo passa. Os jovens vão vindo e vão esquecendo. É, o tempo passa. Sem dúvida. Não é verdade? Flaviano, você é a favor ou contra que a Universidade Federal do Acre estabeleça como política, como regra para o acesso à universidade, cotas para os estudantes da rede pública? Olha, eu me assustei. E o que é que você pode fazer em relação a isso? Veja só, na segunda-feira passada, eu recebi um convite, até do coordenador da nossa bancada, para uma reunião aqui, na universidade, para falar sobre o Enem. Eu não vim ao Rio, foi um dos poucos, no fim de semana que eu não vim aqui, tive um problema, não pude vir, e eu mandei uma assessora. E o que é que me escrevi dito? E depois eu vi uma notinha no jornal. 80% das vagas para a rede pública. Gente, isso eu acho que, se tu entrar na justiça, tu acaba com isso. Um absurdo. Quer dizer que o aluno que estuda nos colégios particulares não pode, fica só com uma cotinha de 20%. Que história é essa? Eu sou contra a cota. Mas, claro, aquela cota pequena de raça, de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, fica alado. Mas 80% das vagas para a rede pública, porque, subentende-se, se é para a rede pública, porque o ensino na rede pública não é igual, é pior do que o da rede privada. Estão guardando para que eles terem mais dificuldade. Estão guardando para aqueles que têm o ensino pior. Então, gente, vamos melhorar o ensino público. O que é que você vai fazer em relação a isso? O que é que você pode fazer? Eu não vou chegar mais. Isso vai ser derrubado da justiça, porque qualquer colégio, qualquer grupo de alunos entra com a ação e derruba isso. Isso não é correto. A criança quer entrar na universidade. E por que estuda na escola particular? Não pode? A brincadeira. Prazer em te ver, Flaviano. Prazer meu. Tomara que faça frio mesmo, tá? E aproveita para tomar uma bilha de verágua e a gente se vê no próximo programa por aí.